Olha a outra cara, deixa a minha cara Ah, mas tá, tá Ah, e o vídeo tem que deixar Não, sei lá Deixa a minha cara Deixa a minha cara Deixa a minha cara Gente, me dá pra ir até a outra cara Deixa a minha cara Deixa a minha cara Deixa a minha cara Deixa a minha cara